e alô galera estamos aqui com mais um videozinho aqui na hidroponia matazinsk hoje é sábado 20 de março de 2021 aqui em mato pá mato grosso e hoje nós estamos aqui fazendo uma colheita de couve o segundo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E obrigado a todos E aí E aí